Olá caros concursandos, caras concursandas, vamos prosseguir com nossa disciplina, processo do trabalho, falando de recursos, força, estamos chegando ao fim, é extenso, essa temática dos recursos é bastante extensa, porque tem muitos detalhes, mas vamos lá, conto com vocês, vamos ficar firmes aí para terminar a nossa disciplina. Nós estávamos falando dos pressupostos intrínsecos para admissibilidade dos recursos, o juízo de admissibilidade no processo do trabalho ele é duplo, ele é realizado tanto pelo órgão prolator da decisão, o órgão jurisdicional a co, quanto pelo órgão que vai reexaminar, que vai analisar o recurso, que vai dar ou não provimento ao recurso. Então, o órgão jurisdicional superior, o órgão jurisdicional a de quem, volta a fazer o exame de admissibilidade, o juízo de admissibilidade é duplo. Estávamos falando aí dos pressupostos intrínsecos, nós falamos sobre o cabimento do recurso e a adequação do recurso, o recurso deve, o recurso escolhido deve ser adequado, deve ser aquele recurso previsto em lei, para interposição do recurso há necessidade que haja uma norma jurídica, uma regra, uma norma jurídica, prevendo a possibilidade de recurso, o recurso deve ser adequado, estudamos a fungibilidade recursal, em que o recurso errôneo pode ser admitido no lugar do recurso tido como correto, e estudamos lá quais são as condições para tanto, estudamos o segundo pressuposto intrínseco, que é a legitimidade recursal, a parte sucumbente tem legitimidade para recorrer, o terceiro prejudicado, aquele terceiro prejudicado que participou do processo como terceiro interessado, ele tem um interesse jurídico para participar do processo e participa do processo, e a decisão que o prejudicar pode ser objeto do seu recurso, e vimos também o Ministério Público, no caso o Ministério Público do Trabalho, a legitimidade recursal do Ministério Público do Trabalho, e trouxemos aqui algumas peculiaridades que envolvem o MPT. E agora nós temos como mais um pressuposto de natureza intrínseca, o interesse recursal. Vamos ao quadro. O interesse é aquele mesmo interesse de agir, com tudo o interesse projetado para a fase recursal. O interesse de agir, condição da ação, projetado para a fase recursal. Veja, o recurso tem que ser útil e tem que ser necessário. Essa ideia vai ao encontro da legitimidade. A parte prejudicada, a parte sucumbente, tem a necessidade do recurso. E o reexame da decisão por outro órgão jurisdicional será útil. Levará à reforma da decisão, caso o recurso seja admitido e seja provido. Então, nós temos aqui, como interesse recursal, temos o interesse recursal como pressuposto intrínseco. Também, como pressuposto intrínseco, a inexistência de um fato impeditivo, a desistência, ou de um fato extintivo, aceitação e renúncia do poder de recorrer. Veja, se a parte sucumbente aceita a decisão de maneira expressa ou de maneira tácita, não há que se falar na possibilidade de recurso. Se a parte aceita a decisão, se a parte renuncia expressamente, aceita expressamente a decisão, não há que se falar na possibilidade de recurso. Contudo, essa aceitação ou renúncia podem ser tácitas. Podem ser tácitas. A prática de um ato processual incompatível com a vontade de recorrer. Quando estudamos a preclusão lógica, falamos da prática de atos processuais incompatíveis com a vontade de recorrer. É disso que se trata. Se o reclamante tem os seus pedidos julgados parcialmente procedentes e intimado da sentença apresenta cálculos de liquidação do julgado, ele pratica um ato processual incompatível com a vontade de recorrer. Houve uma aceitação tácita da decisão. E da mesma forma com o réu, no caso de renúncia. Importante dizer que não cabe desistência da renúncia. Uma vez, no caso de renúncia expressa, não há que se falar em possibilidade de desistir do ato de renúncia. Isso está posto no artigo 999 do CPC. A renúncia poderá também ser tácita e poderá ser total ou parcial. Parte da decisão poderá, parte da decisão prejudicial ao reclamado poderá deixar, poderá deixar de ser objeto de recurso caso haja renúncia e a renúncia será parcial ou total. Na desistência, a desistência, qual que é a diferença da desistência para a renúncia? Na desistência, já houve a interposição do recurso. Cabe a desistência entre o ato de interposição e antes do julgamento, antes da prolação do voto do relator. E o artigo 998 eu só trago aqui porque ele se refere ao recurso de revista repetitivo ou naqueles casos em que há repercussão geral. Esse artigo vai dizer que a desistência, nesse caso, não vai impedir que o Tribunal Regional do Trabalho ou o Tribunal Superior do Trabalho fixe, analise a questão, a questão debatida, que o Tribunal poderá analisar a questão objeto do recurso de revista repetitivo, mesmo que haja desistência, para fim de fixação do precedente judicial. Como eu disse a vocês, pressupostos intrínsecos. Então, nós analisamos os quatro pressupostos intrínsecos. Nós falamos do cabimento e da adequação, nós falamos da legitimidade, nós falamos do interesse recursal e nós falamos na inexistência de fatos impeditivos, exemplo, a desistência, e de fatos extintivos do poder de recorrer, renúncia ou aceitação da decisão. Agora passaremos a analisar os pressupostos extrínsecos, ou como parte da doutrina intitula, pressupostos objetivos. Pressupostos extrínsecos gozam da preferência da doutrina. Os pressupostos extrínsecos estão diretamente relacionados ao ato de recorrer ao recurso objetivamente considerado. E esses pressupostos, entre os pressupostos, os pressupostos serão a questão envolvendo a regularidade formal dos recursos, envolvendo a tempestividade dos recursos, a regularidade formal, tempestividade, preparo, recolhimento das custas e do depósito recursal, o preparo, são questões envolvendo a representação, a capacidade postulatória para a interposição dos recursos. Todos esses citados são pressupostos de natureza extrínseca. O primeiro deles, regularidade formal. A regularidade formal, ela está diretamente relacionada ao princípio da dialeticidade que nós estudamos. A necessidade de fundamentar os recursos, a necessidade de dialogar com a sentença, de atacar os fundamentos da sentença, os fundamentos que levaram à convicção do órgão julgador. E, no que se refere à necessidade de fundamentação e de ataque aos fundamentos da decisão proferida, recomendo a leitura da súmula número 422 do Tribunal Superior do Trabalho. A súmula dirá da necessidade de fundamentação dos recursos de natureza extraordinária e abrandará o rigor dessa necessidade no que se refere ao recurso ordinário, o que não quer dizer que o recurso ordinário não tenha que estar devidamente fundamentado. Também, importante, no que tange à regularidade formal, a disposição da orientação jurisprudencial número 120 da seção de discípulos individuais número 1. Essa OJ, ela se refere ao processo físico, tá, pessoal? Hoje nós temos o processo judicial eletrônico, PJE, mas o processo físico, no processo físico, você, o recurso, ele é formado por duas partes. A petição de interposição acompanhada das razões recursais. Você assina a petição de interposição e assina as razões. Processo físico. Aí, essa OJ, ela, se o recurso não viesse assinado, o recurso era tido por inexistente. Mas a OJ diz o seguinte, que se uma delas estiver assinada, se a petição de interposição estiver assinada e as razões não, ou o contrário, mesmo assim, o recurso será admitido e estará formalmente regular. é o que diz a OJ número 120. Caindo em desuso, né, pessoal? Até mesmo por conta do PJE, que no processo judicial eletrônico, você assina digitalmente e você assina o recurso. Você não assina uma única vez a sua assinatura digital, embora você redija o recurso da forma tecnicamente adequada. Petição de interposição e razões. Mas a assinatura digital é uma só. o que faz perder sentido, o que faz, não digo perder objeto, porque ainda temos processos em papel, processos físicos, mas a OJ número 120 muito em breve será a peça de museu. A tempestividade, já falei da uniformidade dos prazos, respeito aos prazos legais, e aqui só chamo a atenção de vocês para o teor da súmula 387, que vai dizer do facsímile, dos recursos interpostos por facsímile, nós já estudamos isso quando na aula de prazos processuais, quando falávamos de atos processuais e quando estudamos os prazos processuais, nós estudamos a súmula 387. Também peço a leitura, a depender do concurso que forem prestar, da súmula 385 do TST, que traz considerações acerca de feriados e ausência de expediente forense, como será contado o prazo e como você comprovará o feriado local e comprovará que não houve expediente forense, a fim de que o seu recurso não seja tido como intempestivo, como extemporâneo e a novidade do artigo 218, parágrafo quarto do CPC, que não vai considerar intempestivo o recurso interposto antes do termo inicial do prazo, antes da publicação da decisão a ser impugnada. O TST tinha um entendimento, entendimento sumulado no sentido da intempestividade do recurso interposto antes da publicação da decisão. Com o novo CPC entende-se que não há intempestividade e por conta dessa nova disposição do CPC o TST cancelou o entendimento anterior porque aplica-se o 218, parágrafo quarto do novo CPC é aplicável ao processo do trabalho e o TST entendeu dessa forma o que o levou a cancelar o entendimento jurisprudencial que dizia da intempestividade do recurso interposto antes da publicação antes do termo inicial do prazo. Não há problema agora ele poderá ser interposto. Preparo terceiro pressuposto extrínseco o preparo ele se no processo trabalhista preparo significa recolher as custas e efetuar o depósito recursal. No caso das custas tanto o reclamante como o reclamado terão que recolher as custas ao final do processo. No caso do reclamado empregador se a sentença for de procedência ou de parcial procedência ele terá que recolher as custas. E o reclamante empregado só recolherá custas se a sucumbência for total se ele perder a ação na sua totalidade se ele for sucumbente total ou seja se todos os seus pedidos forem julgados em procedentes e também desde que ele não seja beneficiário da justiça gratuita. Com o novo CPC é importante dizer que o empregador pessoa jurídica também poderá ser beneficiário da justiça gratuita. Neste caso se for beneficiário da justiça gratuita mesmo que seja empregador estará dispensado do recolhimento das custas. E no que tange ao recurso qual a importância das custas? As custas são pagas ao final do processo contudo se houver interposição do recurso a parte recorrente deve recolher antecipadamente as custas dentro do prazo recursal. É o que diz o artigo 789 parágrafo primeiro da CLT. Continuemos aqui no quadro firmes. Vamos lá pessoal. Depósito recursal. O depósito recursal é devido nas sentenças que condenam a obrigação de pagar condenações pecuniárias. Súmula 661 do TST. Somente nas sentenças condenatórias de natureza pecuniária. E qual é o objetivo do depósito recursal? Garantir o pagamento da condenação. Só efetua depósito recursal o empregador. Muito importante. O empregado não efetua depósito recursal. É uma questão lógica pessoal. Porque o depósito recursal tem como propósito garantir o juízo trabalhista. Artigo 899 parágrafo primeiro segundo e quarto da CLT. É um pressuposto recursal e também garantia da fase de execução do processo trabalhista. E aí importantíssimo a importantíssima a súmula 128 do TST. A parte recorrente deve efetuar o depósito recursal para cada recurso interposto sob pena de deserção. A parte recorrente se for o empregador se atingir o valor da condenação não há necessidade de novos depósitos. Na fase executória se houver recurso na fase executória agravo de petição é o recurso previsto na CLT para fase executória caberá caberá garantir o juízo ou seja o valor da condenação deve estar garantido se houver interposição de agravo de petição na fase executória e faltar e o juízo não estiver garantido a parte recorrente no caso o empregador deverá complementar o valor até atingir até que o juízo esteja garantido e por fim em caso de condenação solidária dos empregadores se um deles recorrer o outro não precisará efetuar o depósito recursal salvo se a empresa que está recorrendo pleitear sua exclusão da LID eu quero voltar na súmula 128 para que vocês entendam o depósito recursal as custas tanto reclamante quanto reclamado salvo se forem beneficiários da justiça gratuita as custas são devidas ao final do processo se houver recurso as partes devem adiantar o recolhimento das custas o reclamante só recolhe custas se a improcedência for total e desde que ele não seja beneficiário da justiça gratuita o reclamado no caso o reclamado empregador só recolhe custas só recolhe as custas se houver procedência total ou procedência parcial e desde que não seja beneficiário da justiça gratuita o depósito recursal o preparo é composto pelas custas e pelo depósito recursal o depósito recursal é devido pelo empregador naquelas decisões que o obrigam ao pagamento de uma prestação pecuniária condenação e obrigação de pagar só o empregador efetua depósito recursal qual o objetivo do depósito recursal o objetivo do depósito recursal é garantir o juízo é garantir o pagamento o depósito recursal ele esse depósito recursal ele é fixado pelo tribunal superior do trabalho os parágrafos do artigo 899 da CLT vão dizer que vão dizer da necessidade do depósito recursal conforme regulamentação do tribunal superior do trabalho e essa regulamentação pessoal ela fixa um valor para o depósito recursal um valor para cada recurso interposto a que se fazer o depósito recursal no caso do recurso ordinário o valor é de aproximadamente 9 mil reais e no caso do recurso de revista do recurso de embargos o valor que são recursos extraordinários para o TST o valor dobra ele é de aproximadamente 18 mil reais anualmente esse valor é corrigido pelo tribunal superior do trabalho mas veja o parâmetro é o valor da condenação se o valor da condenação for 5 mil para recorrer sentença condena ao pagamento de 5 mil reais acolhe os pedidos do reclamante e condena ao pagamento de 5 mil reais o reclamado fará um depósito vai interpor recurso ordinário e terá que efetuar o depósito no valor de 5 mil reais se a condenação for de 50 mil reais aí entra aí entra os valores fixados pelo TST para você entender se for de 50 mil reais a parte recorrente vai depositar o empregador no caso reclamado vai depositar 9 mil reais e não 50 mil se o Tribunal Regional do Trabalho mantiver a condenação de 50 mil e o reclamado interpuser recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho ele vai depositar 18 mil reais e assim por diante até completar o valor da condenação até chegar a 50 mil reais atingiu o valor condenatório os recursos seguintes se houver recurso os recursos seguintes não necessitarão do depósito recursal o depósito recursal é para garantir o juízo para garantir o valor da condenação e aí é uma gradação para cada recurso tem um valor desde que esse valor seja o valor fixado pelo Tribunal Superior do Trabalho seja menor do que o valor da condenação e na fase de execução também é possível o recurso é o recurso chamado agravo de petição das decisões proferidas na fase de execução do processo do trabalho nesse caso pessoal o reclamado empregador que vai ser o executado o devedor vai recorrer e terá que depositar o valor necessário a garantia do juízo um valor que garanta integralmente o correspondente o correspondente monetário da condenação espero que vocês tenham entendido são pressupostos extrínsecos preparo o preparo no processo do trabalho engloba as custas e o depósito recursal agora para já chegando ao final dos pressupostos a regularidade de representação está intimamente ligada com a capacidade postulatória antes de mais nada chamo a atenção de vocês para o e os postulantes já falei mas vou reforçar aqui na nossa aula de recursos súmula 425 do TST a ser combinada com o artigo 791 da CLT a parte poderá agir poderá praticar atos processuais sem a presença de advogado no processo trabalhista é o ius postulante vale tanto para o empregado como para o empregador contudo limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho é possível recurso ordinário interposto pela parte recurso ordinário direcionado ao tribunal regional do trabalho aquele recurso interposto em face da sentença do juiz do trabalho sim é possível que a parte sem advogado interponha recurso ordinário por mais absurdo que pareça é possível é o que diz a súmula 425 do TST e é aquilo que está posto no artigo 791 da CLT contudo no tribunal superior do trabalho não há que se falar de ius postulante e também não há que se falar de ius postulante para a ação cautelar um mandado de segurança e os recursos da competência do tribunal superior do trabalho ah faltou aqui também pessoal anotem aí ação recisória a súmula 425 também não permitirá o ajuizamento de ação recisória pela parte sem a presença do advogado os tribunais admitem para efeito de interposição do recurso o mandato tácito nós estudamos o mandato tácito o advogado pratica os atos em audiência a ata de audiência vai fazer às vezes da procuração expressa do instrumento de mandato e também é possível nós vimos a procuração apu de acta artigo 790 parágrafo terceiro da CLT a procuração que é registrada na ata de audiência procuração que engloba os poderes para o foro em geral os poderes especiais não estão englobados na procuração apu de acta a súmula 383 do TST a depender do concurso eu recomendo a leitura essa súmula ela vai permitir que o advogado interponha o recurso sem procuração em caráter excepcional e ele terá cinco dias para fazer a juntada desse instrumento de procuração prorrogável por mais cinco se o juiz assim entender então veja nós estudamos que o o advogado pode praticar atos reputados urgentes para evitar preclusão decadência prescrição ele pode agir sem procuração só que aí ele terá um prazo de diz o CPC um prazo de 15 dias para juntar a procuração aqui na súmula 383 esse prazo é fixado em cinco dias porque é o prazo que se dá para saneamento de vícios processuais na fase recursal o novo CPC trará essa possibilidade e o TST trouxe trouxe essa novidade do novo CPC está expresso aqui no cabeçalho da súmula a possibilidade de aplicação desses dispositivos do código de processo civil o item 2 o item 2 também permitirá saneamento de irregularidades de representação na fase recursal considerar ao recorrente o prazo de cinco dias para sanar o vício ou seja evitar se há o não conhecimento do recurso é a aplicação do artigo 76 parágrafo segundo do CPC por fim é possível juntar a ata de audiência no ato de interposição do recurso e essa alta de audiência substituirá um instrumento de mandato a procuração expressa o mandato expresso melhor dizendo porque os atos praticados em audiência o advogado que age sem procuração expressa na audiência trabalhista ele exerce um mandato tácito e essa ata de audiência suprirá a ausência do mandato expresso é o que diz a orientação jurisprudencial número 286 da sessão de dissídios individuais do tribunal superior do trabalho portanto terminamos os pressupostos extrínsecos nós vimos todos vimos quatro pressupostos extrínsecos dos recursos a regularidade formal a tempestividade o preparo que engloba custas e depósito recursal e terminamos estudando as questões acerca da representação da capacidade postulatória na fase recursal com destaque novamente para o ius postulandi e com destaque para as possibilidades de atuação do advogado no que se refere a fase recursal o advogado poderá interpor recurso mesmo que não houver instrumento de procuração juntado vimos também as possibilidades de saneamento de vícios processuais atrelados à representação terminamos a teoria geral dos recursos no processo trabalhista continuaremos as duas últimas aulas do nosso curso da nossa disciplina serão sobre os principais recursos processuais trabalhistas recursos específicos do processo do trabalho pretendo tratar com vocês do recurso ordinário do embargo do recurso ordinário recurso adesivo embargos de declaração e falar muito rapidamente do recurso de revista até lá aguardo vocês fique conosco aqui no PCI concursos obrigado e aí Obrigado.